Cruzeiro sofre 14º tropeço e ratifica a pior campanha da história como mandante em pontos corridos. Time tem novo empate em casa e terá no máximo 5 vitórias sob seus domínios na Série A. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O sentimento do empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense foi de certo alívio, no Mineirão, mas o Cruzeiro ratificou a pior campanha do clube como mandante na história dos pontos corridos. O time, em 18 jogos em casa, tem apenas 35,18% de aproveitamento no brasileiro. Com o empate com o Atlético Paranaense, o Cruzeiro chegou à sétima igualdade no brasileiro, sob seus domínios. Teve o mesmo número de derrotas e somente 4 vitórias, Grêmio, Santos, São Paulo e Bahia. São 19 pontos conquistados, de 54 possíveis. A edição de 2023 é a 21ª do Campeonato Brasileiro que está sendo disputada no modelo de pontos corridos, com todos os times se enfrentando dentro e fora de casa, em turno e retorno. Em três dessas edições, entre 2020 e 2022, o Cruzeiro esteve na Série B, com exceção ao ano passado, acumulou números ruins dentro de casa, 43,8%. Somou apenas 25 pontos. Mas, a pior campanha como mandante do Cruzeiro desde 2003 havia sido em 2019, que culminou no rebaixamento à Série B naquele ano. O time foi comandado no brasileiro por Mano Menezes, Rogério Senne, Abel Braga e Adilson Batista, conquistando apenas 23 dos 57 pontos possíveis. Aproveitamento de 40,35%. Para evitar que 2023 fosse igual ou pior do que 2019, o time precisava conquistar 7 dos 9 pontos possíveis depois que a Autuora sumiu interinamente. No entanto, apenas empatou com o Vasco e Atlético Paranaense, e poderá chegar no máximo aos 5 pontos nesse recorte. E aí, torcedor? Esses números são bem preocupantes. O que você achou da nossa campanha em 2023? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!